Cada um destes animais precisa de uma casa, mas sobretudo de uma família. A mensagem que eu tenho para as pessoas que querem ter animais, muito, muito importante é não comprem animais. Adotem, porque estamos a salvar vidas. Vidas que dependem de uma adoção responsável para serem felizes. Adotar é muito mais do que dar um lar. Adotar um animal é como ter um filho. Faz parte da família, é um membro da família, é para a vida e não são menos do que nós e responsabilidade. Adote um animal, salva uma vida. Adote um animal, salva uma vida.